Meu Deus, gente, vai morrer esse aqui. Esse aqui não tinha ponta. Tá vindo mais dois alfabetos. Ah, meu, daí não dá, Jugo, aí não dá. Ai, ai. Não, galera, já iniciando o vídeo aqui do nosso drop roxo com o mesmo... Parou o vídeo, só levei umas coisas lá e... Não, não, protegi o bagulho. Ai, ai, ai. Vai matando aí que eu vou proteger. Nossa, o pior... Ai, pior que eu acho que... Meu Deus. Não tem problema. O pior é que eu acho que eu mandei junto, galera. Caraca, meu. Acho que tá junto com os itens que eu mandei tu levar. Não tem galho. Ai, eu tô com metade aqui dos portões. É, então tá aí. Então, menos mal. Vamos lá, primeiro vamos focar nesse aqui. Depois a gente protege. É, não protegi os portões, galera. Não deu tempo. Loucura, gente. Gravamos vídeos seguidos, então... Com a conta disso, a gente tá... Tá aqui. A galera já tava aqui de volta. É, já abriu. Já abriu já o bagulho. Não vai matar, não. Dá muito dano. Caraca, gente, que loucura. A gente já tá... Nossa. Ih, o meu tá lá paralisado. Caraca, meu. Não, é só morder. Só morder que vai. Só morder que vai, amor. Só morder que vai tudo aí, ó. Desce pra botar os portões aí, amor. Desce pra botar os portões aí. Sim, amor. Eu tô bugado aqui. Alguma coisa que botou fogo. É, cuida com a tua vida, meu irmão. Alguma coisa que botou fogo aí, ó. Aí, gente. Nossa. Nossa, eu pei mais um nível aqui com o bichão, ó. Meu Deus do céu. E eu pei mais um nível. Caraca. Deixa eu ver o CT2 aqui, ó. Caraca, mano. Ai, que medo. Foi o primeiro já? Que medo. Não vai dar certo, mano. Já tenho fé. Não dá tempo de pôr as coisas aí. Mas já veio? Já fez o barulho, já. É, não tem galho. Se vir, não é móis. Ó, coloca os portões aí. Isso aí. Tá de boa. Meu Deus, que medo. Tá de boa, meu irmão. Deixa eu ver se tem algum aí, ó. Não tem... É, tá chegando os bichos. Tá chegando os bichos. Vamos, galera. Na sequência, hein. Drop. Drop vermelho e drop roxo pra vocês. Realmente, a gente tava do ladinho, galera. E apareceu esse drop aqui. Meu Deus do céu. E tava aí já, na verdade. A gente já... Lá vem os bichos, Abel. É, eu tô vendo os bichos vindo. Não tem problema, não tem problema. Tô desesperado. Não, não. Fica de boa, amor. Só morde aí os bicharados. Ficar meio perto aí. Não, 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 não. Vamos morder tudo. Vamos morder tudo. Vamos moer. Vamos moer. Vamos moer. É que os bichos não estavam sem, né, gente? Vocês viram que já tinham perdido ali o sem. Com certeza, né? Apenas o levado. É, então... Leva um tempinho aí mesmo. Caraca, que bicharada que vem vindo. Meu Deus. Olha isso, gente. Meu Deus, tá até gravando o som, Abel. Não, aqui tá de boa. É que ele é o... Tanto o bicho mordendo. Tá de boa. É só morder tudo aí, ó. Caraca, gente. Carcaradontossauro. O melhor dino do Arquisturvive. Vamos ver de... Será que é? Será que não é? Ou achando que é, gente? Meu Deus. Olha aqui o alto aqui. Beleza. É um destego. Belezinha, galera. Morde tudo. Já tá sem o meu bicho, já, Abel. Que? Sim. Já tá sem, Abel. O meu também. Muito nível esupado, Abel. Caraca, hein? Vai ser monstro, hein, galerinha? Monstro demais. Vamos morder, vamos morder. Até que, enfim... Mostrando o poder de carcaradontossauro. Meu Deus do céu. Caraca. Vou poupar o outro. O meu pôr aqui, mano. O outro não pôr ainda. Meu, cuidado a vida aí. Que aqui dá muito dano, gente. Minha girafinha aqui, ó. Bem de boa. Minha vida tá ok. Minha... Ah, minha... Eu não perdi vida, na moral. Tô com... Olha lá, gente. Ele recupera a vida muito rápido. Caraca. É muito roubado os bichinhos, na moral. Meu Deus. Nossa, esse aqui tá sangrando. Eu vou um pouco nele. Esse aqui tá pesado. Os bichinhos estão ok. Caraca. Ah, desativa, velho. É, deixa eu... Coleta. Dropar aqui umas coisas, gente. E esse aqui, gente, é o drop mais difícil que existe. É, e esse drop, gente, você defende cinco, mas você pode defender mais até você aguentar. E vai vir coisas melhores. A partir do quinto, vem coisas melhores você defendendo. Então, é... Vai da tua... Sorte. É, da tua sorte e quantidade de bichos, né? Matar o bichinho. Como é que tá? Dá uma olhada pra mim quanto é que tá aí, meu anjo. Meu, por que que o meu bicho tá pesado? Ah, provavelmente ele tá com coleta habilitada. É que ele pega algumas coisas mesmo sem coleta. É? Ele pega, acho que, polímero e... Não, tava ativado. Tava ativado, talvez é o que eu mexer nele, não. Não, é, tu guardou na Poké, né? Não é que tu guardou na Poké? Ah, sim, verdade. Guardou na Poké, ele perde a configuração. Não foi, não, mas já... Galera, nem sei se eu falei, mas deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo cara incrível. Bora lá, a semana vai ser só de loucuragem, galera. Só drop, titã, não perca. Não perca, é bom, não perca. Wave dois. Três, sei lá. O quê? É, a dois que é... Nossa, a Reaper vindo. Ó, a Reaper vindo. Olha a Reaper ali, gente. Eu amo o Reaper. Olha o Ivern vindo. Morta. Olha aí, liga a luz aí, liga a luz que a Reaper tá vindo. É, ele demora pra curar a fome. Curar a fome. É, olha o bicho atleteando. A Reaper cai. Já era, já era. A Reaper... Vai, carne senta, a Reaper empurra, caramba. Correu a Reaper. E ela deixa lento com esse car... É, o gás dela, nem tomei, mas tá de boa aí, ó. Aqui tem outra. Mano, esse bicho é o melhor bicho que eu quero. Nossa, muito bom, gente. Já fiz com o Giga e não era tão fácil. Era de gerações. É, o Giga não recupera tanta vida, né, gente? Muito easy com o Cargadentossauro. Tô moendo a Reaper aqui, tentando pelo menos. Tentando moer essa cara. Ai, 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 me deu o veneninho. Cuidado com o veneninho aí, ó. Poçãozinha de cura. Tentar ajudar aqui no meio também. Vai, bichão. Olha. Quando eu não tô perto, gente, ó. Dá menos... Mil a menos de dano. Porque daí não tá mate busted. Por isso que é bom ficar colado aqui com a galera, ó. Tem uns bichos ali dentro, eu acho. Tem, mas eu não tô conseguindo mexer aqui no bicho aí. Morde tudo, morde tudo. Tem um loqueando sozinho lá, ó. O quê? Aqui, ó. Tô olhando. Peraí, tô matando aqui uns esteguinhos. E hoje é feriado, né, gente? A galera toda fazendo o drop aí no Mab. Então o bagulho tá louco. É, feriado o dia que a gente tá gravando. É, o dia que a gente tá gravando, né, galera? Tá tranquilão. Boa, boa, boa. O que faz da minha vida? Como é que tá atuando? A linha tá tá boa. Vai durando aí. É muito importante, galera, vocês trazerem água. E poção de cura. Porque vocês levam muito dano. É, principalmente nessa área que a gente tá, né? Ó, o meu bem louco lá do outro lado. Acho que abriu a belt. Acho que abriu, acho que sim. Mais um nível. E galera, como a gente falou, são caracardotossauros, nada demais, ó. Ó, o Ripper já chegou aí. Nossa, né, que vez é esse Ripper aí. Ó, os Kulls. Nossa, o Megalossaur. O Megalossaur não. Ah, o bicho lá do Abe. Rock Drake. Também? Aqui tem Rock Drake, ó. Vai lá, taca aí, bichão. Arr, Wyvern. Nossa senhora, que bicharada louca. Nossa, várias Ripper. Várias Ripper aqui, ó. Olha isso, né? Agora o bicho pegou. Meu Deus, cheguei a bugar aqui. Agora, seja o que Deus quiser. Só morde e reza, gente. Só morde e reza. E upa. Morde e reza e upa, né, gente? Agora, sepa, não vir um Rex Alpha, que pode vir nesse aqui. Pode vir, Rex Alpha, que eu tô pronta. Calma, vamos devagar. Mentira. Meu bicho tá sangrando já. Tem que ir pra ele depois lá. Os meus não. Os meus não vem de fogo. Então, eu não sei, porque o meu é meio tongo, eu acho. O que é a quantidade que ele dá, entendeu? Tá, o padrão, 30 mil. 32 mil, eu acho. 32. É, isso aí, 32, 31, eu lembro. Parece que o que eu não tô em cima tá... Olha aqui, nossa, gente, tá... Ele fica com fome, gente, toda hora. O meu também. Acho que é normal da classe dele. Aí, gente. Depois dessa é só mais uma. Morre, bicharada. Morre, bicharada. É, ui... Arrabadinha aí. Aí, ó. 4 Cárcara de Antossauro imprintado sem mutação. Sem níveis extraordinários de dano, nada. Sem gerações. É, geração tem, né? Mas sem mutação. É só fio mesmo. Cruzes, eu que tô com a moeda, na moral. Meu Deus. Caraca, o bicho pegou. Mais dois níveis. É. Acho que não é dano, é porque o sangue dele parece. Deixa eu ver. Não, não é. Esse aqui tá... Não, não é. Que estranho, ele parece que tá sangrando, mas não é sangue. Eu tô com sede. Acho que é o sangue dos outros. Sede, meu amor. Ih, a minha água... Nossa, falei mais um... Tô metendo um pouquinho de Forstuit que tá com um ponto sobrando. Ai, gente. Aí. É agora. Wave final. Agora o bicho vai pegar. Vai pegar. Pura a sua vida, porque a minha pelo menos tá normal. A minha tá cheia agora. Agora pode tudo acontecer. Já veio aqui, já tô vendo a... Tá chamando o meu. Ué, poxa, meu Deus. Tava aí. Ah, porque eu acho que tá perto. Vai lá, vai lá. Ah, ali, ó. Alpha, 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 Alpha. Aonde eu... Ai, ai, ai. Rex Alpha aqui, galera. Ataca esse Alpha, vai. Rex Alpha aqui, ó. Vamos moer ele primeiro, porque ele deixa tudo muito forte. Moer ele primeiro. Ah, mas tá dando muito dano a ele, ó. Nossa Senhora. Nas costinhas, nas costinhas. Tá vivo ainda, olha isso. Não, o bicho é... Esse bicho aqui que pode estragar o rolê, gente. Porque ficar tudo mais... Aí, morreu. Morreu, morreu. Poderia, se não fosse tão easy. Vamos lá, morde tudo, morde tudo, morde tudo. Mais um, mais um, meu, onde? Mais um aqui. Nossa, mais dois? Nossa, mais dois. Caraca! Eu botei pra atacar aqui. Caramba, gente. Mais dois Alpha. Cuidado atrás de ti aí, amor. Tô tentando morder isso aqui. Peraí que eu tô meio lagada de tanto bicho. Nossa, galera. Alpha com Alpha dá muito bônus. Meu, aí é pra quebrar. Agora eu tô sentindo um dano vindo aqui. Agora eu tô sentindo um dano mais grotesco. Caramba, gente. Alpha com Alpha não dá, jogo. Aí você me racha no meio. Três Alpha, galera. Morre Alpha. Nossa, ele não morre, meu anjo. Eu sei. É muito forte. Ai, ai, ai. Tô com a metade da vida já. Nossa, Mel. Tô com a metade da vida. É que ele tá em mim. Ele também tá em mim. É que tem dois, amor. É que tá. Ah, e o meu vai morrer aqui, ó. Qual? Os nossos, né, Mel. Os nossos vai morrer por lá. Meu. Vai morrer. Eu vou morrer aqui também, meu anjo. Vou morrer aqui também. Para, galera. Para. Eu tô bugado. Eu vou morrer aqui, gente. Tô pensando em ir aí, mas ele não sai aqui dentro de mim. Morreu alguma coisa. Morreu, Carcaduza. Morreu o meu, Carca. Caraca, gente. Não dá. Olha aqui. Cabe, 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 cabe. Sai da frente, sai da frente. Eu não consigo andar, não consigo andar. Eu vou morrer. Vai morrer meu bicho, meu anjo. Vou morrer meu bicho. Mata esse cara. Gente, veio três juntos. O outro morreu, o outro morreu. Boa, boa. Meu Deus. O outro morreu. Morreu, o outro morreu, eu acho. Morreu, morreu sim. Nossa, três Carca, gente. O bicho é muito forte. Meu Deus. Que isso. Olha isso, galera. Aê, morreu. Nossa, fiquei... Meu Deus do céu. Fiquei com quase nada, gente. Três Alpha. Meu Deus. Que isso, cara. Moeu o meu Carca. Morreu o meu Carca também, mas ele morreu mesmo. Esse aqui é o comentário da vida. Caraca, olha a minha vida ali, ó. Meu Deus. Nossa senhora. Galera, quando vem um, já é difícil. Veio três juntos, praticamente. Que isso, cara. Sai daqui, Gazegui. Caramba, é a última... Carabelle, que dó. Me disse que é a última wave, meu amor. Que dó. Por sorte, o meu não morreu. Nossa senhora. A minha vida. Olha a minha vida. É, gente. Eu pei mais dois meses aqui. Deixa eu ver o que é o teu aqui. Isso é um bom nível. Como tá a vida dele? Eu tô com sede agora. Eu tenho água. Água? Eu quero. Ó, vem aqui do meu lado pra eu me te dar água. Meu Deus, gente. O que que foi isso? Ó, vou jogar no chão aí, ó. Eu pego aí. É, tá. Joga aí. Pera aí. Eu tenho aqui, mas não acabou a minha água. Aí, ó. Joguei. Ficou com outro carcaíque. Vou deixar todos, eu acho. Põe o que você tiver. Eu tenho só mais esse aqui. Esse aqui já upou bastante. 16 mil. E esse aqui tá com... Ah, os dois tão com 16 mil. Caramba, galera. Ah, tá... Mas é, bem burro. Cadê a cela do teu? A do meu? Tá aqui no chão, aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Tô vindo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Pega, pega aí. Aí. Eu deixei um sem cela aqui. Deixa eu botar a cela aí. Tá, pelo menos tá com cela agora. Aí. Agora tá com cela, gente. E vamos torcer, né? Pra não vir... Nenhum dos bichos... Nossa, já vem, Zé. Não vim alfa, gente. Vem, já vem. Já veio, já. Alfa? Aham. Nossa, o alfa vindo lá embaixo. Vamos grudar nele lá? Vamos grudar nele, grudar nele, grudar nele lá. Então tá. Já mandei lá, já mandei lá. Porque é o alfa que destrói a vida. Caraca, gente. Vamos lá. Não tem problema, amor. Não tem problema. Vai pra cima aqui. Esperar... Ah, vem mais alfa. Não, não vem, não vem, não vem. Caraca, gente. É o aqui, é o aqui? Eu tô... Não sei onde é que ele tá agora. Tá aqui na parte dessa parede aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa, buguei. Tô tentando atacar ali, gente. Vamos lá, vamos lá, galera. Aqui, ó. Tem que ficar tudo forte, gente. Aí é difícil. Mandei pra cima. Nossa, não consegui nem andar aqui. Fala ele lá, ó. Meu Deus, gente. Vai morrer esse aqui. Esse aqui não tinha ponta. Tá vindo mais dois alfa, Bel. Ah, meu. Daí não dá, Jogo. Aí não dá. Ai, ai, ai. Aí não dá. Não vai dar. Nossa. Vai morrer tudo aqui. Vai morrer tudo nas cargas aqui. Morreu um? Nossa, não consigo nem ver. Não, não morreu. Não consigo nem ver o que tá acontecendo aqui. Caraca. Sai do ácido. Mais três alfa, Bel. Três alfa? Nossa senhora. Três alfa. Não dá, gente. Não dá. Ah, eu fiquei pesado aqui ainda pra dropar os itens. Vou lá, drop aí. Ah, galera. Vai morrer tudo nos cargas, gente. Morreu mais um carca. Foi outro. Tem só o meio teu agora. Meu Deus do céu. Olha o meio lá, Bel. É, não. Eles não tão andando. Pelo menos isso. Eu tô levando eles pra longe aqui. Leva eles pra longe aí. Vai mordendo o meio lá. Pera aí. Tô tentando. Leva eles pra longe. Caraca, gente. Vocês viram isso? Calma. Meu, moei os nossos carcadontossauri. Eu felizão. Eu tô moei aqui, Bel. Então consegue correr? Não, agora eles bugaram. Quase eu morri. Caraca, quase eu morri agora. Agora eu vou morrer. Quase eu morri, meu personagem. Consegui escapar. Vai, vai. Fica correndo. Não tem problema. Eles não tão andando aqui. Vai lá no meio e destroça a cabeça. Não, eles não tão andando. Fica tranquilo. Tô tentando eu limpar aqui também. Porque eu também tô com ela morrendo. Vamos tentar... Eu tenho um monte de ovo, galera. Não tô preocupado com os carca, não. Mas caramba... Tá vendo eles aqui, Mimi? Tô, tô vendo. Ah, se... Metade da vida. Tá, você não consegue correr, amor? Ah, você quer ir embora? Não, você corre só pra eu matando os bichos aqui. Tá, vai. Vai, isso, isso. Não, vai levando eles pra longe. Um ficou aí, um ficou. Beleza. Não tem problema. Eles não tão dando dano. Foge com eles. Vai pra longe com eles. Pera aí que o meu bicho quer fazer cocô. Belezinha. Tô recuperando minha vida. Vamos lá na estratégia agora. Porque, nossa... Eu acho que eles recuperam vida, Bel. Eles? Não tem problema. Os outros tão recuperando. Depois a gente pega eles sozinhos. Ah, Bel. Moei. Tentando moer. É que agora eu tô sozinha aqui. Sem print, né? Tentando recuperar minha vida. A B tá recuperando? Tá. Tá. Beleza, beleza. Vai, isso aí. Verdade. Isso aí, amor. Vai lá, ó. Estratégia agora. Galera, comentem aí se pra vocês também sempre veio tanto alfa. Eu não lembro de vir tanto alfa. Eu lembro de vir... Olha, eu tô só de boa aqui. É, tento levar eles mais longe, meu anjo. É que tá... Porque depois só faltar eles... Ai, o bicho quer cagar toda hora. É por causa da comida. Tá recuperando vida, né? É. Beleza, gente. Beleza. Porque a gente é mais rápido que eles, ao menos isso. Tô moendo aqui, meu anjo. Aqui quase foi tudo. Tá. Aí, aí, aí. Vai passeando com os bichinhos. Tô passeando. Vai passeando, modrão. Vai passeando. Aí, boa. Nossa, minha vida, cara. Nossa, eu tô pesado aqui de novo, gente. Desativa. Abel, eles estão do lado aqui, ó. Vai, vai dando volta. Eles, olha você, Abel. Tá indo você. Ah, como é que tu foi... Corre, 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 corre. Tentando. Corre. Foi, foi, foi. Foi. Morreu. Morreu? Não, tá aí os dois. É três, Abel. Eu já matei o outro faz tempo. Não, tinha três atrás de mim. Tinha três atrás de mim. Era três atrás de mim. Caraca, amor. Era aí que eu tomei mal de mim. Morremos agora. Isso, deixa lá. Eles estão mordendo, mas não estão acertando lá, ó. Isso. Vamos ver esse daí agora. Tentamos ver esse daí sozinho. Leva ele pra longe do outro. Ah, ele grudou em mim. Foi, foi, foi. 468. Agora é esses doiszinhos, cara. Meu, quem achou que não ia dar, hein? Abel, é wave 4. Não, agora é 5. Agora é 5, agora é 5. Estamos mal a lado, Abel. Não, agora acabou. Acabou? Acabou, essa é a última. Não é 6 waves? Não, não, não. São 5 waves. Meu Deus do céu. São 0 mais as... Na verdade é a 5ª, né? Mas a 0 já foi. Ai! Que isso, cara? Tem mais bicho aí? Pera aí. Eu não tenho mais nada aqui comigo. Não, não, não. Eu tenho mais níveis. Meu Deus, eu quase morri. Eu tenho 104, Abel. Não, isso aqui foi a coisa mais insana que eu tive. Tem um bicho faltando. Tem um bicho faltando, amor. Um bicho. Um bicho. Fiquei esse estego aqui. Eu vou recolher os portão. Santo Redentor. Caraca, gente. Foi 4... Meu, eu não tô acreditando nisso, galera. Se você... Olha. 4 carca. É, a estratégia é essa aí, galera. Leva os alfa pra longe e... Tô que nível. Aê! Acabou? Acho que sim. Não, não, não é o nosso, não. Não aparece na tela. Wave 6. Aproximando. Ah, então tá... Desativa, desativa, desativa. Vai lá, vai lá. Como é que faz isso? É aqui, é. Pera aí. Ah, não. Eu acho que tem a Wave 6, Abel. Não, não tem. É que eu não desativei. Abel! Vou tentar. Se não vir alfa, tá de boa. Se não vir alfa. Se vir alfa... Com certeza vai vir alfa. Lá, estão vendo o alfa já lá atrás. Vai lá. Eu vou lá agrar ele. Vou lá agrar ele. Você consegue dar conta dos bichos? Eu acho que sim. Não sei. Tá, eu vou agrar ele aqui já. Já agrei ele aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, bichão. Não, ele tá ainda aí, amor. Cuidado. Não fica no lugar que você não consiga correr. Não fica no lugar que você não consegue correr, tá ligado? Ah, eu tô vendo ele. Tô vendo ele. Tá aqui. Tá aqui atrás, aqui. Ah, se vir só um também, né? Vou lembrar... Ah, alguma coisa me jogou. Ah, maldita da... Meu Deus do céu! Caramba, gente. Meu, olha a minha vida. Eu acho que são 6, Abel. Não sei de onde você tinha 5. São 5. É 0, mas até com... Ou será que ele é mais... Nossa senhora. Ó, tá ok até. Dá pra ir. Ainda tô ok. Tô bem. Beleza, eu tô matando aqui os bichos, é. Eu acho que eu tirei um portão, nossa. Ainda tô bem, ainda tô bem. Deixa eu dropar a senzinha daqui. Meu personagem tá morrendo de sede agora. Cuida da minha... Meu, quase morrendo do meu personagem. Caraca, sai daí. Sai daí, bicharada. Meu Deus do céu! Não consegui nem desativar a coleta, gente. Que coisa mais sinistra. Se não é hora de desativar a coleta, Abel. Ah, exatamente. Eles vão quebrar, Abel. Não, vai estar andando? Ah, então não. Morde ele aí, morde ele nas costinhas. Morde a bunda dele, enquanto ele tá mordendo ali. Tô mordendo, só que... Aí, morreu, morreu, morreu. Agora, agora, agora é hora pra desassar. Meu Deus do céu, eu tô com metade da vida. Acho que eu não tô vendo mais nenhum. Não tô vendo mais nenhum. Eu tô com metade da vida há tempo já. Eu também, mas... Sai, bicharada. Meu Deus do céu, tô tomando... Esses estegos aqui são muito duros, galera. Beleza, não tem mais alfa, tá de boa. Ai, meu Deus do céu, isso aqui, galera. Tá tranquilo, amor. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Cara, veio mais rex naquela do que nessa. Não, veio um só agora. É, então. Aquela veio quatro, Abel. Ah, sim, sim. Tava três atrás de mim e um que a gente tinha matado já. É, que é por sorte. É por isso que eu perguntei pra galera aí. Não é pra vir tanto, assim, não. Tô morrendo de sede, meu Deus. Melhor sede do que a... Tem água ali embaixo, não sei, dá pra tomar ela. Acabou? Espero que sim. Deixa eu ver isso aqui agora. Falta só um. Falta só um. Já vou ficar aqui pra quando acabar... Mano, e a Argental. Você acha que eu lembrei de trazer a Argental? Provavelmente não, não tem galho, amor. Não tem galho. Meu, que tendel, galera. O que que é isso aqui? A cela do nosso bicho? Por favor, me dá água. É até o capacete... Então, eu não tenho água. Não tem? Vou lá correndo, então, pegar água. Vai lá, é só um cara que tá por aí. Por aqui eu tirei um portão porque eu achei que tinha acabado. Caramba, galerinha. Que tendel foi esse? Que loucura foi essa? Meu Deus. Um hostil. Não dá pra tomar essa água aqui, não. Não dá? Tô levando o dano dela. Toma minha frutinha, então. Não posso tomar essa água, não. Come uma frutinha. Beleza, gente. Ó. Um hostil em algum lugar. Como é que você ficou? Mal. Na verdade, meu carca já tá recuperando o vivo. É, a gente perdeu aqueles por causa que esse cara no meio dá treta. Só que eu tô mal também de sede. Eu tô ficando com sede. Aí, aí, ó. Diz que era um desses. Tem um aqui, ó. Aí, aí. Ué! Meu, eu não consigo travar. Não acredito, Bel. Quantas são? Não, acabou já. Não, já tá na sete. Meu Deus, Abel. Já tá na sete, gente. Que viagem é essa? Tenta se ativar. Não dá, eu tentei. Aí, eu botei o bagulho aqui ainda. Que isso? Cadê o portão? Botei, botei. Ah, já vem o Tec ali atrás, ó. Vamos pegar ele já. Meu Deus. Deixa comigo o Tec aqui atrás. Tá. Galera, quantos WVNs aqui? Sabe que são dez? Não, que eu saiba não, Abel. Eu acho que essa aqui é... Depois, olha ali, amor. Eu acho que essa aqui é mais e eu... Você tem que iludir isso? Eu me iludi. Não, não. Wiki. Eu tô com o Wiki aberto. Caraca, vem, galera. Vem. Fica no meio, amor. Porque no meio eles te desossos. Já rubei no meio, já? Que isso, minha gente? Meu Deus do céu, Abel. Vai dar bom isso aqui, não? Não, não. Dois alfa, Abel. É, então vem. Corre. Tenta correr. Não consigo. Sai do meio. Avogado, vou morrer. Ah, não. Não consegui correr. Boa, corre, amor. Nossa senhora. Ah, eu fiquei... Eu, falando em bugar, tem um bicho no meu pé. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, ai. Não, eu tô bugado no meu pé mesmo. Já era, já era, já era, já era. Esquece. Não tem o que fazer aqui. Eu tô bugado, não consigo nem andar. Não, meu bicho já era. Aí eu não tenho o que fazer. Não tem mais carca aqui. Caraca, gente. Acabou. O sonho do drop roxo. Meu Deus. Acabou. Que isso, minha gente. Eu ainda tô aqui. Mas já era, não tem nem o que eu fazer aqui. Não, é. Meu Deus. Você botou uma cama aí perto? Não dá pra fechar isso nunca. Tem, tem cama perto. Galera, eu achei que era cinco. Fui na ilusão. Só porque falei com os bichos... Ah, foi o lugar errado aí. Aê. Olha pra cama e vem aqui pra cá. Oi? Olha pra cama. Sim, sim, tô indo. O que foi isso, gente? Nossa, eu tô comendo a metade da vida sozinha. É, vai. Vai que dá, né, amor? Não dá, Bel. Tô sozinha. Corre pra longe. Vai pegando eles de costas que dá. Antes eu sobrevivia aí sozinha também. Mas tem que ir correndo. Eles tão me seguindo. É. Você consegue vir? Ah, você não tem bicho mais aí. Não tem bicho. Eu tenho, na verdade, um bicho... Meu, eles tão atrás de mim. Olha que viagem isso aqui. Ai, ai, a aranha me acertou. Olha lá. Ficando um pouco que vocês chegaram no meu loot aí. Tem alguém olhando lá. Olha os caras assistindo aí, ó. Olha os caras assistindo. Já era. A galera tá só de olho lá. Pergunta pra eles quantas waves são. Pera aí, pera aí, amor. Tá de curioso. Ah, sai, piteiro. É, tem um monte de bicho. Vou tentar pegar meu loot aí. Eu vou correr, Bel, pra não perder esse cara que eu aguento o senhor. Ah, vai correndo e... Não. Esquece. Não, vira e vai mordendo e vindo. Abel, olha a vida do meu bicho. Tá metade, amor. Por que você está vindo? Anda que eu fiz isso antes e deu certo. Só se tiver muitos vindo. Você vai me ajudar como aqui? Tô tentando chegar aí. Mas você nem tem bicho. Calma aí, eu tenho um bicho sim. Ah, bolei meu piteiro aqui me enchendo o saco. Ah, já era. Olha lá, ó. O que? Olha aqui. Todos os bichos foram empurrados e quebrou o drop. Ah, eles quebraram o drop? Quebraram. Nossa senhora. Como é que eles quebraram o portão? Eles estavam dando dano. Não, o portão está lá. O drop explodiu assim. Ah, que bela bosta, gente. Tem um piteiro me enchendo o saco aqui também. Vai daqui, piteiro! Então, deu. Já era, gente. Sonho de drop roxo não deu. Faz forte, gente. Comenta aí quantas waves são. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Eu achei que era cinco. Ah, sai fora, piteiro. Eu ia atrás de você aí. Não, mas vai embora. Leva teu bicho vivo. É, mas eu quero te ajudar ainda. Ainda tem mais lá na base, gente. Eu fiz um monte de ovo, mas mesmo assim... Eu queria pegar meu loot. Nossa, a praga não deixa. Se eu soubesse onde é que você está... Estou aí no meu loot. Como é que eu morri? Eu não sei onde você morreu. Ah! Peguei o loot aí, galera! Agora eu vi onde você morreu aqui. É, agora aí. Pega aí meu loot aí. O que é isso, galera? Foi de F. É, falei bem dos bichos. A galera falou que dava. Veio um monte de alfa. Agora eu vou ter que ver quantas... Não, drop roxo é drop roxo, galera. É, eu tenho que ver agora, galera, quantos... Quantas waves é. Porque não era pra ser tão difícil, eu acho. Será que é mais wave? Bom, enfim, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Vamos ter que pegar os outros carca e ver depois como é que fazer. E é isso aí. A gente tem que, na verdade, ir levando e trocando. Ao invés de deixar ele solto. Levar um, daí troca quando tiver mal de vida. Leva o outro e a gente tem que ficar se viver mais. Mas, galera, é isso aí. Cobra, não assistiu a série Vanilla. Também de Scorchedorte. Valeu! Falou! 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 Se inscreva no canal.